Música Otávio que saca rapaz, que problemão pra põe leva Blumenau, tome pancada nela em cima do Brandly E vai voltar porque o Rodriguinho é muito genial, Jamelão Bola de novo pra ponta pro Lopes encara o triplo, Rodriguinho nela pra pipe, Baeço Espetáculo, que espetáculo Tá maluco, Baeixo? Baeixo? Olha o que faz o Baeixo agora, num ataque de segunda, veio pedalando no fundo do meio. Madre mia! O Baeixo tá on fire. Que homem!